Olha a atenção, porque o assunto agora é sério. Eu quero que você acompanhe comigo, porque o primeiro feminicídio do ano aconteceu em Nossa Senhora da Glória, no sertão sergipano. Mais um homem, que não aceitava o fim do relacionamento, atacou a mulher com uma faca. Os detalhes desse crime, você acompanha agora na reportagem do Douglas Magalhães. Mais um caso de feminicídio em Sergipe, motivado por separação. Marlene Gomes, 51 anos de idade. Ela não aguentava mais o tratamento dispensado pelo marido, conhecido como Branco. Lá em Nossa Senhora da Glória, ela resolveu se separar. Branco, então, passou a perseguir Marleide, chegando, inclusive, a agredi-la por algumas vezes. Mas ela estava decidida, não iria mais morar com Branco. No último domingo, Branco procurou Marleide. Só que, desta vez, ele foi com segundas intenções. Estava armado com uma faca. E ele fez a proposta novamente. Eu vou voltar para casa. Ela disse não. Ele sacou a faca e golpeou Marleide várias vezes no pescoço. Chegando a cair. Depois de caída, ele ainda chegou a golpeá-la e fugiu em uma motocicleta. Marleide foi levada em estado grave para o hospital regional de Nossa Senhora da Glória. Mas a situação dela, muito grave. Ela teve que ser transferida para o hospital de urgência João Alves Filho, aqui na capital. Onde não resistiu e faleceu. A polícia, então, passou a procurar na região o Branco. E teve uma informação de que a motocicleta que ele fugiu no dia do crime foi abandonada lá na cidade de Feira Nova. A polícia colheu várias informações até chegar no Branco, que foi preso na tarde de ontem, levado para a delegacia regional de Nossa Senhora da Glória, onde foi ouvido e contou a mesma história. Se separou, mas ela não queria voltar e que ele resolveu matá-la. Ele será levado hoje para a audiência de custódia. Certamente irá para a penitenciária para pagar pelo crime que praticou. Foram várias facadas. Uma vida ceifada. Marleide Gomes, 51 anos de idade. Mais uma vítima do feminicídio no estado de Sergipe. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Lucas Moura. Agradecer demais ao Douglas pelas informações. E só lamentar, né? Deixa a bancada aqui. Só lamentar esse registro do primeiro feminicídio em nosso estado. Dizer que, mais do que nunca, a gente precisa da implementação e execução imediata de políticas públicas sérias que protejam as mulheres. Não dá mais para tolerar e não dá mais para suportar, ano após ano, casos desse tipo que acontecem dessa forma. Precisamos de políticas públicas, precisamos de ações imediatas da segurança dos nossos governantes e precisamos também da sua contribuição enquanto cidadão. Se você vê uma situação de violência doméstica, uma situação suspeita de violência doméstica, que pode se tornar violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência contra a mulher, denuncie. Acione a polícia. Chega daquela história de que em briga de mulher, marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Se mete sim porque é uma responsabilidade social. Então, chega dessa história, faça o seu papel, denuncie. E você, mulher, que é vítima de uma situação desse tipo, você que está já percebendo atitudes violentas por parte do seu cônjuge, não espere chegar ao instante final dele te agredir ou, quem sabe, de até tentar te matar. Não permita que isso aconteça com você, com a sua família, com os seus filhos, enfim. Age imediatamente, denuncie, busque proteção. Os números mostram que das mulheres que têm medida protetiva contra os companheiros agressivos, um número muito pequeno delas se torna vítima de feminicídio. A grande maioria das vítimas de feminicídio são mulheres que não tinham medidas protetivas. Então, por favor, não permita que isso aconteça com você e haja já, nesse momento, ao primeiro sinal, para que não chegue ao extremo de você ter que se despedir precocemente deixando os seus filhos. Não é isso que nós queremos, tenho certeza que não é isso que você quer. Então, às vezes, uma palavra como essa que a gente coloca aqui serve de alerta. Aciona o gatilho para que você perceba em que situação você está.